Carplace Kia! A número 1 em Kia. E aí você tem todos os modelos. Que Sportage você tem aqui? Tem grandes sucessos, por exemplo, o Schumann, que foi um lançamento que caiu na graça, né? É o Schumann, um carrinho que está vendendo bastante. O Cephia, a Perua Claros, a Sportage 4x4 e os novos lançamentos que a Carnival está mostrando, que é um carro 6 cilindros, automático, 24 válvulas, completo. O que tem espaço? Dá uma olhada nesse carro. Que joia que ele é para a família. O custo-benefício é imbatível. Esse carro, se você comparar com os outros no mercado, é R$ 20 mil, R$ 30 mil mais barato que a concorrência. Dá um exemplo de preço nesse modelo. R$ 55 mil, R$ 0,85 com todos os opcionais. E aí você tem um carro, gente, que é muito legal para conforto, um ótimo desempenho e a garantia estendida, que é sempre bom falar, né? Isso, sempre bom falar que a característica da Carplace, 10 mil quilômetros, além dos R$ 50 mil do fabricante. Você tem 60 mil quilômetros de garantia do carro. Agora, dá uma olhada naquele modelo Claros. Aquele é o completo? Esse é o top de linha do Claros. Esse carro tem ABS, tem airbag duplo e mais ar-condicionado, direção hidráulica, toca-fita, completinho. Esse carro nós estamos com uma promoção especial só essa semana. Eu tenho 11 unidades. A fábrica já está anunciando o carro ao preço novo, que é R$ 39 mil. Só que você vai vender o Claros completo a quanto? A R$ 32,800, só R$ 828,00 nessa semana só. E aí depois não tem mais. Aí você vai chegar aqui e vai chorar, você vai falar, não tenho mais o estoque, são 11 carros. Corre que são só 11 carros. Passe aqui na Avenida dos Bandeirantes, 2020. Telefone 542-9000. E tem também na Avenida Nazaré, 444. Telefone 6914-3592. É CarPlay, sim. A número 1 em Kia.